E ficar lá prisioneiro da grade de programação, que determina que naquele determinado horário você vai assistir uma reportagem e vai... Então a gente tem trabalhado muito em uma tentativa de perenizar a nossa produção, ou seja, quando você faz uma reportagem, você faz de tal forma que ela resista às redes sociais, que ela possa ser compartilhada e que ela tenha alguma vida um pouco mais longa dentro das redes sociais. Então a gente está enfrentando um desafio, inclusive esse desafio, da reflexão sobre os acontecimentos. As pessoas querem hoje, por força inclusive das redes sociais, reflexões muito rápidas sobre todos os eventos que acontecem. Coisas que às vezes levam um tempo da política, tem o tempo da política, o tempo da reflexão. Não, tudo é assim, aconteceu tal, a letra do Chico Poitinari, escreve rápido aí, peraí, não quero escrever. Há um bom tempo, esperar ver o que está acontecendo. Não, produza já porque o ciclo da notícia passa rápido, amanhã já é outra polêmica. E assim sucessivamente. Para os jornalistas, o que eu presumo que seja a saída diante desse quadro muito preocupante, para a profissão específica, mas agora sendo um pouco corporativista, eu não vejo outra saída que uma qualificação no sentido da produção jornalística ter uma característica de... que você consiga escrever algo que seja contextualizado, que tenha uma importância. você tem hoje alguns meios no Brasil, como o Mídia Ninja, os jornalistas livres, a Laura está aí, que eles suprem, de certa forma, no nosso campo ideológico, no campo mais da esquerda, a informação do dia a dia, né? E eu vejo uma saída para os jornalistas, enquanto produção jornalística, um retorno à reportagem, um retorno ao conteúdo qualificado. É a única maneira, porque nós estamos submetidos a um bombardeio tão grande de informação, quer dizer, você entra mesmo no Facebook, você tem todas as opiniões dos seus amigos, as suas próprias, você tem tudo. Então, para o jornalista, para quem desempenha essa função, eu não vejo outra saída que não a produção, que tem uma qualidade significativa, e que, portanto, essa qualidade vai fazer com que o que você produz tenha uma determinada repercussão. E aproveitando, inclusive, o abandono que a mídia corporativa fez em relação à reportagem, porque ela custa caro, a reportagem. A reportagem, ela custa dinheiro para fazer. Então, houve um abandono. Você já não vê boas e grandes reportagens, você vê muito opinionismo, muita gente dando opinião, muitas vezes opiniões completamente desprovidas de qualquer embasamento. Você vê opinionismo, em geral, tomando conta dos meios de comunicação, e você vê muito pouca reportagem. Então, eu acho que, para os jornalistas hoje, essa é uma possibilidade grande da retomada da reportagem. Para vocês que moram aqui em Fortaleza e aqui no Nordeste em geral, eu vejo um espaço muito grande para a produção de conteúdo local. Eu acho que existe ainda um espaço muito grande a ser preenchido, até porque a mídia tradicional não faz isso. Se você olhar para a mídia nacional hoje, em vez de ampliar, ela tem reduzido significativamente a cobertura fora do eixo Rio-São Paulo-Brasilha, outra vez por motivos econômicos. Então, encontra-se aí uma brecha para a produção de conteúdo local, de conteúdo específico. E aí eu não estou falando do ponto de vista de militância ideológica, de conteúdo não. Tem espaço também. Mas eu digo assim, até em termos de produção de um site, que fale sobre as praias do Ceará. Existe hoje a possibilidade, pelo custo que é muito baixo de produção de conteúdo, possibilidade de você tirar um pouco a cabeça da grande mídia e tentar alternativas fora dela. Eu vinha no caminho alguém me dizendo de um programa que tem aqui, o jornal O Povo tem aqui, que recebe os estagiários, e os jovens jornalistas aqui de Fortaleza sonham em ir para fazer parte desse programa, que na verdade acho que é uma forma disfarçada de explorar a mão de obra do jovem jornalista gratuita, né? E parece que enviam isso. Então, são jovens talentos. É mais ou menos o que aconteceu na minha profissão, né? Os jovens jornalistas do meu tempo, todos queriam trabalhar na Globo. Assim, a coisa... Mas acho que é preciso para quem está estudando agora, eu sei que tem muitos estudantes aqui, abrir os olhos para essas possibilidades locais, que não tem necessariamente que passar pelos grandes meios de comunicação. Eu vejo como é a própria filha, que é jornalista, e fez uma carreira totalmente atípica. Ela está indo de blog em blog, fazendo uma carreira razoavelmente legal, boa para ela, está feliz, mas ela não fez... Ela fez lá o... Esse mesmo programa na Folha de São Paulo, que são os escraviários, eles brincam lá, os escraviários da Folha. Mas fora disso, ela fez toda a carreira dela, ou vem fazendo, fora da mídia tradicional. O drama nosso é o drama do financiamento, acho que é o drama que a gente sente, e que quem quer fazer alguma coisa fora da mídia tradicional tem, e não é assalariado. O drama do financiamento. Os dados, a gente está diante de dois... de duas pressões muito grandes. Uma é o Google e o Facebook. O Google, ele, hoje, junto com o Facebook, eles são responsáveis por um quinto de toda a publicidade mundial. Tudo que se investe com propaganda e publicidade no mundo, 20% já vão para o Google e para o Facebook. As 30 maiores empresas são responsáveis... E só tem uma brasileira no meio, que é a Globo, das 30 maiores. Elas são responsáveis hoje, as 30 maiores, por 3 quartos de toda a publicidade. Então, existe uma tremenda concentração da publicidade. 3 quartos da publicidade mundial, com 30 empresas. É um processo que a gente vê em todas as... É um processo que a gente vê em todas as indústrias, na verdade. Essa mega... Assim como a Monsanto comprou a Baia, esse fenômeno das mega corporações, isso também está se dando no meio da informação. Uma concentração incrível dos meios. E a concentração... O mais visível veículo desses para todos nós é o Google na publicidade. Paulo Henrique brinca muito que o Google vai bugar a Globo. E é verdade. Porque o Google está concentrando todo o poder da publicidade. Então, é muito difícil para um jornalista, hoje mais difícil ainda, diante desses desafios, conseguir o financiamento necessário para o seu próprio meio de comunicação, se ele quer criar um blog. A gente vive isso na blogosfera. A vantagem, por outro lado, a saída, por outro lado, para quem quer algo de financiamento, eu posso falar pelo meu próprio blog, é explorar essas plataformas digitais, que hoje, para quem não tem intimidade com isso, hoje você tem algumas centenas de empresas no mundo que vendem, que compram cliques, cliques da internet. Então, quando você abre o seu celular, ou abre o computador, e olha assim o blog, vamos dar um exemplo, o meu ainda não é tanto assim, mas vários dos nossos, as pessoas reclamam muito que poluição tem muita coisa na frente. É o efeito dessas agências que vendem o clique. Vocês têm que ter paciência com a gente, que é o único jeito que a gente tem que ganhar algum dinheiro para se manter, são essas empresas. Eu acho que isso vai mudar, porque o panorama da publicidade mundial, ele está saindo da televisão, no ano passado, o Google e o Facebook juntos já receberam mais verba do que a TV, no mundo. Então, está havendo uma transição da televisão para o mundo digital, em termos de publicidade. Só que é um custo muito baixo ainda. As grandes empresas não vieram com a força necessária para que a gente possa disputar esse bolo publicitário e possa se manter como um veículo independente. Mas já há muitas formas de autofinanciamento, com as quais nós estamos experimentando e que estão abertas a qualquer um. Na verdade, há um fenômeno no Brasil, não sei se quem acompanha futebol, mas, por exemplo, Fortaleza jogou lá contra o Ceará, jogou contra o Paysandu, lá em Belém. 30, 40 segundos, acabou o jogo, o gol já está lá no YouTube. Então, tem esse fenômeno dessas pessoas que distribuem os melhores momentos e os gols. É um fenômeno recente, atual. Por quê? Porque em troca de publicidade, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem um blog específico, não faltou o nome agora, um cara, ele distribui todos os gols de todas as partidas. Ele faz, ele pega o Fox, a transmissão do Libertadores, ele pega aquilo, ele assiste o jogo, ele vai recortando uns pedacinhos e ele é um dos primeiros a colocar os melhores momentos. Qual o retorno dele? Ele coloca o anúncio no começo, já acertou com o próprio YouTube isso. Coloca o anúncio no começo, um no meio e um no fim e aí ele ganha um dinheiro em cima disso. Pessoas bem-sucedidas no YouTube, Paulo Henrique é um exemplo recente e bom. Ele tem alguns vídeos dele com 500, 600 mil acessos que já dá um dinheiro razoável, bastante razoável para ele negociado com o próprio YouTube da publicidade. Então, combinando essas fontes que são a venda de cliques e mais o YouTube, hoje você já pode pensar em montar uma plataforma que dê um retorno razoável. Eu não sei qual é a base salarial do piso salarial em Fortaleza, de jornalista, mas eu acho lá em São Paulo o ganho com... é baixo? Quanto que é? 1.000? 2.000? 2.000? o piso salarial em Fortaleza. Então, já dá para ganhar isso com um site razoável na internet. O retorno, já dá para ganhar isso. Mais do que isso. Dá para ganhar uns 4, 5 mil reais em um blog bem realizado, uma coisa que tenha algum retorno. É um trabalho de média classe, mas já dá. Você já... já tem mecanismos para vender publicidade através dessas agências digitais que dê um retorno para você nesse... desse... né? Vocês sabem do... gente querendo muito mais que isso. Os youtubers famosos estão ganhando bem mais do que isso mensalmente. Então, são novas... Nós estamos no momento, gente, de muitas mudanças, muitas mudanças rápidas. Eu estava olhando as estatísticas do meu blog hoje de manhã, o acesso pelo celular já é... representa 75% de todos os meus acessos.